Samba Samba De janeiro Samba 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 De janeiro Samba Samba De janeiro Sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo 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 Sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo 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 Sempre assim Embaixo 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 Sempre assim Embaixo 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 Samba Samba São Paulo, que te amei! São Paulo, que te amei! São Paulo, que te amei!